Olá, meu nome é Adna Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio e eu vou comentar um comentário, isso é tão engraçado, comentar um comentário, mas vamos lá, toca pra frente. A pessoa colocou, Adna, boa noite, por favor, meu papagaio está em época de troca de penas e ele se coça loucamente, ele até grita, isso é normal? Bem, essa sensação que a gente tem que é uma coceira na época da muda de penas é porque eles ficam mexendo muito, porque está saindo muita pena nova, eles precisam quebrar aqueles canhãozinhos de queratina, acho que você já percebeu que fica tipo uns canudinhos, quando ela está boa para sair, quando ela está pronta, eles quebram aquilo com bico para liberar a pena, tá certo? Então se for só isso, está perfeitamente dentro da normalidade. Eles também dão gritinhos porque dói, certo? Quando ela ainda não está pronta, quando aqueles canhões estão saindo, eles ficam doloridos. Alguns, quando a muda está muito forte, chegam a ficar tão doloridos que eles evitam que o totô pegue, o totô toque nele e às vezes quando você vai alisar, eles dão gritinhos também porque dói, tá certo? É uma época que a gente tem que ter muito cuidado na manipulação dessas aves, tá certo? Mas está tudo dentro da normalidade. Espero ter ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo.